Olá, hoje a gente vai conversar de história, de pesquisa de história e de história contada por esse cara que escreve sobre a nossa história, história do Rio Grande do Sul, do Brasil, genealogia. O meu convidado de hoje, natural de Osório, litoral norte gaúcho, filho do seu ídolo e da Dona Miriam. É casado com a Gisele, pai do Rodrigo e do Augusto. Com formação em história e mais duas décadas de experiência com pesquisador e genealogista, é colaborador do Instituto de História Regional da Universidade de Mainz, na Alemanha, e autor de 11 livros. Entre eles, O Lavrador e o Sapateiro, Quatro Dias em Abril e os quatro livros da coleção Histórias Não ou Mal Contadas. Hoje teremos uma conversa de peso com o Rodrigo Trespa. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Poder trocar um pouquinho de ideia para o teu público e a gente mostrar o nosso trabalho. Tu estudas várias áreas diferentes da história. Tu tens uma predileção, não por um ponto especialmente, mas por alguns deles. Eu gosto muito de migração alemã, que é o tema que me lançou no mundo dos livros, por experiência familiar, pesquisa de genealogia, saber quem era a minha família, enfim, por que Trespa, que eu não achava em lugar nenhum, saber por que motivo que o sobrenome tem essa grafia, enfim. Mas aí depois fica ampliando. A gente vai pesquisar uma coisa e começa a juntar material que vão oportunizando para outras pesquisas. Aí depois vem a história do Rio de Janeiro do Sul, que está ligada com a migração alemã, óbvio. Enfim, a história do Brasil. Acho que não tem tema que eu não tenha explorado ainda para pesquisar. Tem muita coisa que eu já juntei e que eu pretendo publicar um dia, de temas que eu acho importantes, que as pessoas que conheçam a história possam entender, enfim. E a nossa história hoje está mal contada, né? Assim, a gente quase não tem... As pessoas não gostam muito da história do Brasil. Acho que nós temos uma aparência muito forte de fora, do cinema principalmente. E aí tem pessoas que conhecem mais, mesmo superficialmente, a história da Europa ou a história da América do Norte do que a própria história do Brasil. Eu acredito que eu posso, com o meu trabalho, fazer com que essa história seja conhecida e de uma maneira mais agradável, que encante, né? Que faça um leitor, um público que não é especialista na área, ter uma noção do tema, né? Com todos os requintes de um novelão, de um drama, de qualquer comédia também. Em que sentido? Não sei. A nossa história do Brasil. A nossa história, sim, sim. Sim, sim. A gente estava comentando aqui antes, né? A gente estava falando sobre isso. Por exemplo, a história do Brasil, dos primeiros 50 anos da República, eles vão marcar todo o que o Brasil é hoje. Todas as pessoas que vão formar o Brasil pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 50 e em diante, elas estavam envolvidas, por exemplo, nos levantes sedentistas da década de 20, né? Então, assim, conhecer esses fatos, por que as pessoas têm esse passado, com quem que elas se aliaram, tu consegue entender por que algumas pessoas, por que alguns estados estão mais na frente do que o outro em educação, o que o país sofre com esse problema de falta de estrutura econômica, social, enfim, política, né? A gente tem um problema. E o Brasil é um pouco de tudo, né? Aconteceu um pouco de tudo na nossa história. E as pessoas, elas não conhecem isso. A tua família veio da Alemanha logo no início da imigração? Nas primeiras levas. A minha família chegou aqui em março de 1825, aqui em São Leopoldo, né? Em março de 1825. E dez anos depois, quase uma década depois, ela se transferiu para o litoral norte. E ela era a Dresbach, né? D-R-E-S-S, Estzet em alemão, B-A-C-H. E aí lá, então, por influência, uma coluna pequena, no mar de Luso-Açoriano, enfim, a língua portuguesa mais rada que a alemã, foi se transformando, acabou ficando o Dresbach com o T e o P na frente. Na Alemanha ainda se usa o Dresbach como original aqui em Neu Hamburgo também, em lugares aqui no Vale tem ainda algumas famílias que usam o Dresbach original. Mas o meu, como foi para o litoral norte, sobre todas essas questões, acabou virando trespa. E eu deixei, acho que faz parte da história essas mudanças, a gente prefere deixar assim. Eu estou conversando com o Rodrigo pela primeira vez aqui hoje, conhecendo ele pessoalmente hoje, mas dizia para ele que sou um admirador dele há muito tempo, porque acompanhei um pouco do teu trabalho de genealogia e tu tens um trabalho de procura nos cemitérios, de pesquisa nos cemitérios, em loco, fazendo quase que um mapa desses cemitérios que tem aí quase 200 anos. O que te levou a fazer esse trabalho tão pontual de busca, de ir ao encontro, beber da raiz disso mesmo? Porque a gente sabe que tu és descendente protestante, de um ramo protestante, dos colonos que migraram para cá, mas a gente que tem um certo cuidado com a sua história, os pastores tinham muito, como seres históricos, esse trabalho, mas que, por outro lado, sobretudo os católicos perderam muito, ficou muita coisa no meio do caminho. Eu tinha a curiosidade de saber, meu avô não sabia dizer muita coisa da família, a história da família, eu queria, na época, comecei a pesquisar, eu era novo, tinha menos de 20 anos, e não tinha as informações que a gente tem hoje na internet, não havia internet, tudo era para o livro, enfim, tudo mais difícil. E o meu avô não sabia dizer a informação que eu procurava saber, de onde a gente veio, sabia que tinha vindo, o meu avô morava em Osório, eu nasci em Osório, e a gente não tinha essa informação de onde tinha vindo. E eu não achava esse sobrenome em lugar nenhum, salvo na região ali. Os livros de imigração alemã daquela época não tinham preso par. E eu fiquei curioso, uma das maneiras de a gente descobrir isso aí é para ir para a fonte original. A gente foi para os cartórios, para as paróquias, protestantes, para os cemitérios, para tentar descobrir, aí comecei a descobrir que tinha mais de uma grafia, que na época eu nem sabia que tinha ligação, que elas tinham se mudado. Hoje a gente tem, daquele imigrante que vem em 25, tem quatro grafias, quatro famílias, que são a mesma família, mas que tem quatro sobrenomes diferentes. Então, isso que me instigou a ir atrás. E aí comecei a ver pessoas, assim, ter como exemplo algumas pessoas que tinham um trabalho sério, de compromisso, de citar a fonte, de verificar a fonte original, de ir atrás. E aí, quando eu descobri que tinha vindo de Itati, que era um lugar pequeno no litoral norte, próximo à torre, enfim. Não conhecia Itati até então? Não conhecia. A gente ouvia falar, mas não tinha ideia do que era, enfim, a história. E aí a gente começou a ir atrás. Comecei a ir visitar os lugares. Aí tu começa a ver a casa, uma casa antiga, patrimônio histórico, que é importante. Começa a ter afinidade com aquela questão toda da história. E aí, enfim, o pessoal que faz analogia, você quer uma cachaça, né? Porque é um vício. E aí tu consegue descobrir a tua parte da tua família, que nem a gente teve a oportunidade de descobrir. Eu tenho ela documentada até o século XVII, deste ramo, né? E aí tu começa, chega no final da linha, não encontra mais, e tu passa para o da mãe, passa para a esposa do avô e assim vai. Porque não é uma árvore, é uma floresta, né? A minha é uma floresta, já, enfim. Quantos mil nomes? Ah, alguns milhares. Tem a família da minha mãe, que é portuguesa, tem até o século XIII. Olha, que legal. E em Portugal ou nos Açores? Portugal e Açores. Espanha também tem uma coisa, Holanda. Curioso como Portugal, acho que muito pela questão judaica, essa manutenção dessa raiz. E hoje a gente pode fazer a questão da geologia, a gente pode fazer, por exemplo, a questão do DNA também, que eu fiz, né? Que é muito interessante. Tu fez o teu? Fiz o meu. Por qual site? Por porcentagem de várias maher-teis, de etnias, né? Que é legal, então a gente descobre que também... Eu já tinha documentalmente isso, né? Que eu tinha ancestrais indígenas, né? Porque os portugueses vinham para cá e se relacionavam com as índias. Às vezes não cuma com várias nos registros. Então isso aparece no DNA, porque a população também africana aparece no DNA, a população nórdica, a população europeia, de modo geral, enfim. Até lugares que tu acha que não tem... Que tu não andou, alguém andou por lá. Exatamente, tem um rastro teu lá e é muito interessante, eu gosto muito disso. Então a história é tudo isso, assim, esse é um estalar que começou com o meu avô, assim, de querer saber e de falar com ele também, enfim, poder responder para ele. Olha, vou descobrir que era assim. Infelizmente ele faleceu antes de eu terminar a pesquisa, mas foi ele que, por causa dele que comecei a pesquisar, enfim, não parei mais hoje. Quantos cemitérios visitados? Ah, não sei quantos, alguns, não fazia exenso. A gente sai com a família para passear. Porque tu foi uma das pessoas que começou primeiro a alimentar isso na internet, realmente. As tuas pesquisas... Eu fiz assim, o que eu fiz, a gente fazia parte de um grupo que era o Ingers, né, que era o Instituto de Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul e que, enfim, foi extinto, infelizmente. Eu comecei ali, já com grandes mestres, né, com Dúlius, com Renato Franzen e outros tantos que foram pioneiros de armazenar esses dados. E depois, com a internet, isso ficou mais fácil, porque eu podia fazer, não dependia mais de grupos, né, ou de impressão, podia alimentar a internet o meu site. Aliás, quem quiser conhecer o meu site pode acessar ele, né, rodrigotespac.com. Então, tem famílias ali que eu descobri que não são, não tem ligação comigo, mas como eu tive acesso à informação por pesquisar a minha e outras daqui, da região, acabei tendo acesso a essas famílias e aí, como o Banco Itália é bom, a gente fotografa os documentos, enfim, dá indicação às pessoas e posta na internet para a pessoa ter mais facilidade de encontrar o seu ancestral do que eu tive, né, que, na verdade, eu fui buscar um agulho num palheiro. E hoje, com a internet, é muito mais fácil, né, existem provedores que ajudam, te auxiliam, no caso de MyHeritage, por exemplo, te auxilia a montar árvore, enfim, grupos no Facebook. Ou MyHeritage é mantido pelos mormons? Não, é uma empresa israelense. Os mormons é o FamilySearch. FamilySearch, que é um banco de dados gigante. Sim, agora está fundido, está na mesma... Está fundido. Mas é enorme, né, sim, tem gigantesco, então, tu pode buscar ali, eles disponibilizam o acesso de imagens também, complica um pouco quando muda a língua, né, e o período também. O alemão, o alemão antigo, a caligrafia, a gente está falando de texto escrito, a máquina, né, está falando de escrita, a pena, o manuscrito, a mão. Tu foi estudar alemão para isso? Eu fui, eu fiz um curso básico, mas assim, mais por influência, por desejo de entender aquilo que eu preciso aprender alguma coisa para poder... A gente não tem o costume em casa de falar ainda, né, infelizmente. Não se perdeu muito depois da guerra com a família. Meu avô, depois da guerra, não quis mais falar, não ensinou para os filhos. Porque foram proibidos os alemães, italianos e japoneses de falar, sombrando a mãe, né. E no caso dos protestantes foi muito difícil, porque todo o material que era usado na igreja, esse material vinha da Alemanha, era escrito em alemão. Então, enfim, isso foi uma ruptura muito brusca, assim, e muito... Embora óbvio que houvessem alguns nazistas aqui, enfim, espiões, a comunidade inteira pagou por isso, né. Então, foram destruídos lápis de cemitério que estavam em alemão, foram destruídos registros de batismo, casamento, história da colônia, das colônias em geral, né, quase todas sofreram com isso. Então, eu comecei a estudar por isso, por curiosidade, para tentar descobrir o que que... E como é que virou o negócio isso? Pois é, gente. Só vou fazer isso da vida. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o historiador, escritor, genealogista Rodrigo Trespa. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o escritor, historiador, genealogista Rodrigo Trespa. Você já contou para a gente um pouco aqui do começo da tua inquietude em torno dessas raízes. E quando isso se tornou realmente num negócio? Você disse, eu realmente vou fazer isso na minha vida. A minha família tinha uma empresa, tem, né, ainda uma empresa de fotografia. Meu pai era fotógrafo, foi fotógrafo a vida toda. E eu trabalhava com fotografia. E aí só comecei a pesquisar e publicar isso, né, essas pesquisas, ou em revistas especializadas, enfim. No começo da internet ainda. Comecei a divulgar, divulgar, né, e comecei a ser procurado por pessoas para indicar o caminho para as próprias famílias. E aí isso levou a várias outras revistas, né, revistas não só mais de importância regional, mas a importância nacional e até internacional, porque a gente acaba adquirindo contato com a Alemanha, enfim, em universidades. E aí comecei a publicar e, enfim, uma coisa leva a outra, tu vai... E quando eu vi, eu estava mais tempo dentro da pesquisa do que do trabalho que eu tinha. E Deus, não, acho que está na hora de apostar que a gente precisa dedicar mais tempo, enfim, e fazer, melhorar, né, a escrita, melhorar a pesquisa, sempre na busca de se qualificar. Então, a gente, eu optei. Minha esposa foi uma grande parceira. Não, vai em frente que é isso que a gente vai fazer. Eu fiz a história e, enfim, não parei mais de pesquisar, de correr atrás, de... Como é que foi aquele momento, o convite para escrever na National Geographic? Ah, fantástico. Porque a gente cresceu lendo essas revistas e no Brasil é super interessante, mas a National Geographic é uma revista mundial, né? É, hoje em dia, talvez, o jovem nem saiba o que é uma revista, né? Mas vê o simbolozinho lá na National Geographic, né? Então, a gente cresceu, a gente cresceu, eu tinha um desejo muito grande de... Nossa, imagina, de ter o teu nome de um artigo da National Geographic. E em 2010, eu tive só esse convite para fazer uma matéria e a gente acabou ganhando, eu e o fotógrafo, que é meu primo, ficamos entre as cinco matérias, as meras matérias, todas as matérias do mundo na National Geographic. Aquilo foi assim... E aí abriu portas para outras coisas, para outras revistas de história, comecei a escrever muito e pedidos de... A pesquisa que eu tinha, comecei a publicar de algumas coisas, que já vi há alguns anos pesquisando. E depois, agora mais recentemente, também com o contato da HarperCollins, que também é uma gigante internacional. Mas antes de chegar na HarperCollins, esse livro veio antes. O Lavrador e o Sapateiro, Memória, Tradição Oral e Literatura. Um convite da PUC, né? É que eu fiz uma pesquisa sobre a oralidade. Como é que a gente, como as coisas, a nossa memória, como nós apropriamos a memória, como é que a gente repassa o que a gente ouve? Porque a pesquisa de tecnologia é isso, né? A gente consultar não só dá para os nomes, mas ouvir as histórias dos mais velhos. Eu sempre gostei de escutar as histórias dos mais velhos, no caso do meu avô, enfim. E comecei a fazer comparações como algumas histórias se processavam, como elas mudavam de acordo com o narrador e como é que elas eram impressas em livros de história. Enfim, comecei a pesquisar isso aí dentro do meu foco, que era a pesquisa de migração alemã lá no Litoral Norte, em Tesfruquilhas e Itatí, no caso dos protestantes. E aí, das várias histórias que eu ouvi e que eu tomei conhecimento, com um grande parceiro nosso, que era o Pastor Helio Milha, que eram as duas histórias que eu conto no livro, né? Uma delas é uma espécie de quadrilho alemão, assim, que dois casais trocam com as esposas. Não é só os gringos que tem, então? A lemoada também tem o seu. Sim, eles fazem uma permuta de esposas e o caso envolve uma gamela, um saco de batatas e uma porca. Eu achei aquilo muito surreal, assim, tipo, vamos a fundo que isso não pode ser verdade. É, e a gente pesquisou nos documentos, nos registros, rastreiei a família da Alemanha, rastreiei a família daqui, consegui confirmar isso. Não a história, se houve, se os bens envolvidos foram reais, mas, assim, eles trocaram de esposas, enfim. E aí, problematizo, é um livro um pouco mais técnico, né? Para quem faz história. Como a gente pode estudar a história como fonte, a geologia como fonte, a oralidade como fonte, os problemas que elas têm, o caminho a seguir, o cuidado que você deve ter quando a gente ouve uma história dos mais velhos, né? Sempre tentando confrontar com outras fontes, enfim, para não ficar num caminho só. Agora, imagina o orgulho que te deu essa série, quatro livros robustos, né? Tem que ter tido muita pesquisa aqui para isso. Escravidão do ano mil, histórias não ou mal contadas. O mal é entre parênteses. Que é a série, né? Que é o título da série. É, então. Escravidão do ano mil ao século XXI. Depois, a Segunda Guerra Mundial. E as capas são maravilhosas, porque... Ela é muito lúdica, né? Os personagens que fizeram a história dessa história... Isso aqui é a Anne Frank, aqui do lado? Sim. Sim. Então, da Anne Frank... Há alguns desconhecidos, que a gente só apenas ilustrou. Roosevelt, Stalin... É, Stalin e o Hitler, evidentemente, né? O Solini, que é atrás dele, né? Quem seria esse judeu aqui? É um judeu. É um personagem metafórico. É um personagem que a gente queria para representar a questão do Holocausto, né? E aí, provocações, né? Judeus lutaram nos exércitos de Hitler e até mesmo ajudaram a encontrar e assassinar outros judeus nos campos de concentração. Japoneses realizaram experiências químicas macabras com a população civil chinesa. O Exército Vermelho da Rússia foi... O Taúrs, né? Então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi o único grande exército que empregou regularmente mulheres na frente de batalha, as chamadas soldados de saia. E aqui, Primeira Guerra Mundial, também cheio de personagens históricos. Foi o mais recente deles. E aí, também, provocações em torno disso. Todos os quatro, assim, a ideia era fazer com que a gente tratasse desses temas, que são temas importantes, relevantes, né? A Segunda Guerra Mundial, com dezenas, centenas de filmes rodando os canais... Da TV a cabo, né? Claro. Não, é um tema até hoje. Só que existem alguns pontos que são pouco trabalhados, né? Por exemplo, uma das coisas que eu fiz questão de incluir nos quatro livros é a participação das mulheres na história. Porque a mulher, ela é quase que esquecida. Quando a gente estuda história na escola, a gente vê personagens de quase todos os homens, né? São só homens. O capítulo da Maria Quitéria, no século XIX, lá e... Quando se fala dela, né? Então, basicamente, são... Ou seja, a única personagem... Ah, depois é a Princesa Isabel, ok. E a gente tentou trazer pontos da história das mulheres nesses quatro temas que quase não são tratados. E a coleção tem essa ideia de trazer para a sala de aula, para o professor, para as pessoas que não têm uma formação técnica em história, enfim, ou não têm uma formação... Não têm o hábito de pesquisar, ele tem um texto agradável para tentar trazer essas informações para o debate, que é importante. Por exemplo, o livro da escravidão. A gente tenta associar a escravidão como uma questão que envolve africanos e que ela tem acabado no século XIX. Isso é uma inverdade. A gente tem estimativas entre quase 40 milhões de escravos hoje, principalmente nos países da Ásia. No próprio Brasil a gente tem escravo. Crianças em situação de exploração sexual, trabalhando em condições precaríssimas, né? Isso é muito mais comum na Índia, por exemplo, onde são milhões, quase milhões de crianças trabalhando. Então, assim, são temas que as pessoas às vezes não passam batido. Tu fala de fotos de crianças... Não, e tem fotos, né? ... com cinco anos numa mina. Sim. Então, assim... Aos 15 não tem mais pulmão essa criança. Então, assim, são temas que são importantes e às vezes passam batido. A mídia dá um destaque para eventos que nem, por exemplo, no caso da Conferência Mundial, que a gente não estava comentando sobre os judeus, né? Óbvio que tem um capítulo sobre o Holocausto, enfim, todo o mal que o nazismo fez, mas também outras pessoas, outras minorias foram perseguidas que não são os judeus. Por exemplo, a gente tem testemunhas de Jeová, que foram exterminadas ciganos, foram exterminados homossexuais. Então, assim, o nazismo matou muito mais gente do que a pé. Quando a gente fala de Conferência Mundial, o nazismo, a gente lembra do Holocausto judeu. Mas eu quis trazer, além do Holocausto judeu, outras informações sobre outros holocaustos, outras populações que foram assassinadas pelo nazismo que não se trabalham em sala de aula, não se trabalham na grande mídia. Então, o livro, a coleção toda tem... Ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais que foram perseguidos. Perseguidos e exterminados pelos nazismos. E exterminados. Eles tinham todo um complexo nos campos de identificação. A gente conhece, por exemplo, o mais conhecido é a Estrela de Davi, que identificava os judeus, a Estrela Amarela. Mas a gente tem outros triângulos, o triângulo invertido para baixo, a rosa, era dos homossexuais. Então, várias identificações que a gente quase... Não se fala disso. Porque a gente não vê isso, né? E eu acho importante que as pessoas saibam que o nazismo foi pior, se é que a gente pode dizer, mas pior do que a gente imagina. E boa parte desse pessoal que fez, eu conto também no livro, que a gente... Ah, são loucos, né? Eles eram loucos, mas, assim, boa parte dessas pessoas tinham formação superior, doutorado na área. Então, assim, isso te choca, né? O Gables é o cara que deixou um legado para o marketing até hoje, né? Não, mas na profissão racial, por exemplo, né? Tinha teorias que eram tidas como ciência, né? Então, quanto isso é perigoso, né? Quanto isso a gente pode tratar hoje em dia? Eu entrevistei um pesquisador em Oxford, Wazer Stein, que é judeu e escreveu sobre o Holocausto. E eu questionei ele sobre essa questão, está no livro, sobre como pessoas com formação superior, enfim, doutorado nessa área, puderam fazer esse tipo de coisa. Mas formação superior, a resposta dele não significa iluminação. Então, quanto mais a gente conhecer, mais a gente trabalhar, mais a gente problematizar, mais a gente ler livros e ver vários lados do mesmo fato, a gente consegue crescer como um ser humano também. Numa linguagem acessível para todos nós. Numa linguagem acessível para todo mundo. Um movimento que acho que vem aproximando bastante a história das pessoas, né? A gente tem hoje algumas pessoas no Brasil fazendo esse trabalho, né? A gente diz no meio acadêmico que é a história pública, né? Que é a história que oportuniza que o conhecimento acadêmico saia para a rua e possivelmente as pessoas tenham conhecimento. Eu acho importantíssimo, assim. Eu acho que, embora eles recebam críticas de alguns historiadores, no caso, por exemplo, do Haroldino Gomes e outros, eu acho que eles cumprem muito bem o papel de divulgadores, de multiplicadores, porque, embora sejam os livros que não sejam técnicos, acadêmicos, né? Eles dão uma base para as pessoas possam entender. E, dali, óbvio, a pessoa gostou da história, curtiu a história, vai procurar outras fontes, vai procurar outro livro, vai procurar ampliar o conhecimento dela. Isso que é importante. Revolta aos golpes e revoluções no Brasil. Isso aqui deve ser uma delícia. Pela capa, pelos personagens da capa, é imperdível. É a Maria Quitéria aqui? Sim. Ah, e quem seria esse senhor negro com a bandeira dos Estados Unidos verde e amarela? Não é a bandeira do Brasil, né? É, é uma bandeira... Getúlio Vargas, evidentemente. Brasileira, né? É, a gente fez um recorte, assim, um recorte de espaço de tempo nos últimos 200 anos. Que é desde a Inconferência Mineira até o impeachment da Dilma. A gente tentou fazer um espaço de tempo curto, porque, enfim, não havia para contar. O impeachment da Dilma seria revolta ou golpe? Aí a pessoa vai ter que ler, né? Adorei conversar contigo. Tem aqui a história dos Tenentes Vermelhos e Galinhas Verdes, que eu achei maravilhosa, mas no nosso tempo não é possível a gente aprofundar ela. Fica a provocação para que o nosso telespectador venha a buscar ali os teus livros, Rodrigo. Que tem distribuição nacional deles, né? Sim, em todas as livrarias do Brasil. Então, físicas e também online. É uma editora internacional, né? Uma gigante internacional. Então, Harper Collins, né? Parabéns, parabéns por ter atingido esse patamar. É sempre bacana ter informações de ti e vou me deliciar cada vez mais com a história contada por ti a partir de agora. Obrigado, eu agradeço. Agradeço o convite, foi um prazer poder falar. E a gente pode voltar outras vezes para falar também. Pelo menos mais umas quatro horas e meia para a gente falar de imigração, para a gente falar do outro livro que não está aqui, que é Os Quatro Dias em Abril, que fala da Revolução Federalista, em 1893, a Revolta da Degola. Exatamente. Que sangrenta a revolta que o Rio Grande do Sul tenta passar. Que os gaúchos não gostam de lembrar muito. Hoje, numa conversa de peso com esse escritor, historiador, genealogista, Rodrigo Trisper. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho